Boa noite meus irmãos, que a paz de Jesus esteja conosco, que essa paz perdure toda a nossa semana, que possamos ao sair daqui levar essa paz conosco, deixar que os problemas não nos afetem no nosso dia a dia, pelo contrário, que nós possamos angariar forças para resolvê-los da melhor forma possível. Então, lembrando sempre a vocês e a todos, como é importante nós fazermos o evangélico larga. Aqui todos já fazem o evangélico larga? Levanta a mão por favor, quem faz? Puxa a orelha do que ele está dizendo, né? Não, mas nunca é tarde para começar, devemos começar o quanto antes. Então, eu convido vocês a sempre estarem visitando aqui a nossa biblioteca. Nós já percebemos que os livros semi-novos, eles têm muito mais saída do que o livro novo, de capa nova. Até pelo custo desse livro, então a gente faz uma alta potatividade, aí a pessoa pega, lê, devolve, ou então compra, depois se desinteia alguém. Então, gente, procurem livros, nós temos muitos livros aí para colocar, que vocês possam procurar uma leitura agradável. Já fizeram uma pergunta assim uma vez. Se você estiver numa ilha deserta, o que você gostaria de ter nessa ilha? Uma ilha deserta, sem recurso, sem nada. Então, a resposta foi o meu livro. O livro. Porque não tinha celular. É o melhor, é o melhor companheiro, é um companheiro que vai estar sempre com você. Então, que a gente possa valorizar essa atividade na nossa vida, né? A espiritualidade tem puxado muito a nossa orelha em relação aos celulares. Nós estamos deixando de fazer muitas coisas pelo celular. Então, que nós possamos resgatar o simples e o trivial. E o que não é, né? O que deixa de ser melhor que uma boa leitura. Então, o Evangelho, hoje para nós, já é uma prática. Como que diz? Quase que uma, não uma obrigação, é um benefício, né? Um remédio. E fora ele, a gente vai complementar com outras possibilidades de aprendizado, através dos livros. Então, fica a dica aqui para vocês. Aqui nós temos os livros. Então, para não sair totalmente de graça, mas se tiver alguém que quer um livro e não tenha dinheiro, também a gente dá um livro. Então, é um por cinco reais e três por dez. Então, dá para a gente já, por uma ilha, já leva três livros. Não vai, não vai. Terminou o terceiro, volta para o primeiro e começa a ler o primeiro. Brincadeira, gente, mas é verdade. A gente precisa mexer com o nosso interesse. Tá bom? Fica a dica aqui. Hoje, nosso querido amigo Rogério, nós já conhecemos, né? Muito obrigado a Rogério. É sempre uma alegria, um prazer, ouvi-lo, porque ele traz para nós, assim, uma tranquilidade, uma paz. É muito bom escutar hoje. Então, que a espiritualidade esteja em todos nós, auxiliando o nosso irmão e a todos nós também. Vamos fechar os olhos. E, como sempre, nós começamos agradecendo a Deus, porque Ele é o nosso Pai. Ele é aquele que nos permite estarmos aqui encarnados. Que Ele nos permite estarmos bem. E, como sempre, agradecemos pela nossa saúde, pela nossa família, pelo nosso trabalho, por tudo de bom que temos. E agradecemos também as dificuldades, pois elas nos ajudam a crescer. E, nesse momento, pedimos pelos irmãos que sofrem, por aqueles que ainda não têm entendimento, por aqueles que se encontram afastados de Deus, por vontade própria, acreditem, vocês, muitos, por vontade própria. Por isso, nós pedimos imensamente por todos esses irmãos. Pedimos também pelos irmãos encarnados que estão nos presídios, que estão nos abrigos, que estão nos hospitais psiquiátricos, irmãos que estão pelas ruas, desempregados, aflitos, irmãos suicidas. Quantos irmãos, no dia de hoje, se foram de uma maneira trágica e muito triste. Então, meus irmãos, aqui reunidos, nós fazemos esse pedido a Jesus para que Ele acolhe esses irmãos. Que a espiritualidade bendita desta casa possa nos auxiliar. Agradecemos a bondade e o amor do nosso querido Bartolomeu, nosso mentor maior, que distribui, cuida de todos os trabalhos desta casa. Dos exus aos tricos velhos, dos índios aos caboclos e todas as falanges de Deus. Que nós tenhamos uma noite de muita paz, sentindo a presença dos nossos mentores juntos, nos abraçando, cuidando mesmo de cada um de nós. Que a paz do amor do nosso Senhor Jesus nos acompanhe hoje em todos os santos. E assim seja. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Como ao nosso de cada dia, nos da noite. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos perdoadores. E não nos deixeis cair em meiações. E livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus e graças a Deus. Obrigado a todos pela recepção, pelo pai de sempre. Foi gostoso vir a voltar aqui e sentir esse apoio, essa energia gostosa aqui. É muito bom. A gente vem aqui também como beneficiário, né? De tudo isso que a gente está aqui para receber os nossos irmãos espirituais, os mentores. E a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. A gente fala sobre os bastidores. Eu acredito que muita gente tem curiosidade a respeito dos bastidores e da assistência espiritual. Eu acredito que é normal que algumas pessoas busquem a casa espírita num primeiro momento para satisfazer o interesse de conhecer o fenômeno. É normal. A gente sabe que muitas pessoas não. Muitas pessoas vêm com interesses muito além disso. Mas muita gente ainda vem por conta do fenômeno. As pessoas querem ver uma manifestação, querem ver o mentor falando através de um médico. Mas o campo da assistência espiritual é muito mais complexo do que isso que a gente imagina. É muito maior do que tudo isso, né? E ele começa, não na casa espírita, ele começa, sabe, em lugares que a gente pouco imagina. Só para a gente ter uma ideia de como funciona a assistência espiritual, e isso independe de religião, independe de uma pessoa, às vezes, até acreditar. Quem aqui, por exemplo, já na infância, já não foi levado pela mamãe uma benzeneira, por exemplo? E era cobreiro, era mal-olhado, era puxo de arco. Puxo de arco, né? E quem mais? Nossa, era tanta coisa, né? É, mal-estar, pesadelos, né? Coisas que aconteciam. Então, só para a gente falar da infância, para a gente lembrar um pouquinho, porque, né, é bom lembrar de quanto tempo era a mamãe, a gente era jovem, né? Mas, é, a gente buscava a mamãe, a mamãe levava a gente na benzeneira lá, com a intenção de ajudar lá, né, o filhinho, né? E, aí, acontecia que a benzeneira ia lá, fazia lá sua oração, sua reza, com aquele bebê de flor, né, de... Abô, 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 enfim. E fazia lá, né, geralmente, né, puxichando alguma coisa nas suas preces, e manuseando lá aquele raminho, e, geralmente, né, fazendo lá o sinal da cruz, né? E isso importa também a questão da religiosidade, né? Nós sabemos que muitas benzeneiras, elas são de religião católica, então tem a ver com a religião também, né? Mas, muitas vezes, aqueles que procuram a benzeneira, a gente sempre tem religião, nem sempre tem o hábito de se relacionar com Deus, de forma nenhuma. Bateu aquela dorzinha de marido, a uma benzeneira que ela resolve. Pra gente ter uma ideia, já faz tempo que eu vi essa informação, e eu não sei se ainda é, se mudou, mas... Eu tomou com ele de mais de 10 anos atrás. Mas, no Nordeste do nosso país, algumas cidades tinham as benzeneiras como auxiliares nos esquemas de saúde, pra auxiliar a população, porque é uma população carente, é muito longínqua, né? Vai ser muito longe, né? Distância dos campos, distância dos centros, enfim. Então, tudo é muito mais difícil. Aquele pessoal que morava na roça. Então, às vezes, eles tinham um papel, assim, crucial ali, pra auxiliar também as pessoas. E... Todo esse trabalho, tem dois aspectos importantes pra gente ressaltar aqui. O primeiro, o trabalho do encarnado. Então, quando a gente ia lá na benzeneira, ou até praqueles que vão ainda, né? Existe lá o mérito, o carinho dedicado por essa pessoa, que é revertido através do seu magnetismo. O magnetismo humano, o magnetismo animal. O magnetismo, ele é um aspecto... Já foi fruto de estudos científicos. Infelizmente, a ciência ainda não reconhece o magnetismo como se deveria, mas o fato é que o magnetismo existe. Todos nós possuímos magnetismo. Olha que legal. Quer ver? Quando a gente chega num lugar, e a gente é... Por exemplo, eu acabei de falar aqui da minha sensação da recepção que eu sempre tenho quando chego aqui. O sorriso das pessoas que me recebem, o abraço pra terra, isso faz uma diferença. E por incrível que pareça, né? Não bem é o caso aqui, mas hoje aconteceu uma coisa, né? Não é o que aconteceu com ele? Com um grupo de amigos. E chegou pra gente a informação, e isso nos apalou um pouquinho. Então, chegando aqui, e receber esse carinho, sabe? Neutraliza aquela sensação, sabe? De um pouco de escala. E nós sentimos isso. Isso também vem com o magnetismo da pessoa. Isso é entregado pra gente, de certa forma, nos toca esse magnetismo e nos auxilia com o equilíbrio energético e, por consequência, atinge o nosso estado de espírito, nossos sentimentos, nossas emoções, por isso que a gente se sente bem. Da mesma forma que se a gente, por exemplo, estivesse relacionando com uma conversa, enfim, ou num ambiente muito negativo, o magnetismo ali é revertido de maneira negativa. Nós podemos, às vezes, sentir as energias negativas oriundas daquele ambiente, daquele local, naquele momento, e aquilo também pode causar um efeito reverso. Pode nos causar mal. Outra coisa. Então, além da questão do encarnado, ali da benzedeira, da pessoa que está nos habitando, esse exemplo, é bem interessante porque, como nós vemos aí, muita gente é passando por isso. O outro aspecto, o aspecto espiritual. Nós vamos entrar a fundo nisso aí, mas um dos pontos. Ainda está a luta da benzedeira. Eu vou lembrar uma situação que aconteceu comigo quando ela fez assim. Eu não me lembro, mas minha mãe conta e disse que foi assim. Comecei a passar mal, era com eles e a gente tinha lá, meus dois amigos, três amigos, por aí. E a gente, na época, morava em São Caetano. E aí, passando mal, doentinho, infinito. Naquela época, era aquele negócio de levar na farmácia, nem quando se levava no médio, né? E, passando mal ali, um bom, um mal-estar, minha mãe me levou para uma benzedeira. E aí a benzedeira foi lá, me venceu, e aí ela falou, ó, leve ele para casa e dá chá de hotelã para ele, que vai melhorar. Aí minha mãe me levou para casa, preparou chá de hotelã, disse que ela chegou com o chá perto de mim, eu nem cheguei a tomar, só um cheiro. Disse que eu botei para fora, uma umbrinha. Eita, mas é... A gente sabe, né? Cientificamente falando, eu não sou médico, mas há relatos de que chá, o chá de hotelã, a hotelã em si, ela sofre um efeito muito positivo com relação a esse tipo de verbo, para expulsar ele mesmo. Então, dá explicado por que ele consegue comigo lá. Mas a pergunta é, interessante, né? Hoje em dia, graças a Deus, diminuiu demais, né? Se descerou, diminuiu muito. Se deve muito ao quê? Se deve muito ao tratamento da água que nós bebemos. A água, quanto melhor a qualidade da água que nós bebemos, através dos produtos que são colocados para o tratamento dessa água, menor o risco de adquirirmos verdes. Então, graças a Deus, que o saneamento da nossa água vem melhorando a adição de glória, o flúor, enfim, tudo isso contribui para que a nossa água seja de ótima qualidade e aproveitar para o chá sardinha para a nossa região, né? A água que vem para nós é uma das melhores aqui no Brasil. Essa água é muito boa. A gente pode ir aqui sem medo, né? Abrir a torneira daquela água que vem da rua, pôr o copo e beber sem medo. A água é um sistema de qualidade. Mas aí a pergunta que fica, como será que ela sabia que se desse o chá do hortelã para mim ia resolver o meu problema? Porque eu não consegui chegar lá, eu senti o cheiro do chá, pus para fora, ela não briga, né? Não se chamou de bicha, né? Colocava a bicha para fora. Não é isso? É, mas eu não posso mais falar isso. Não é? Hoje não pode mais falar isso. Mas era a bicha que falava, né? Então, não briga, né? Enfim. Agora a pergunta, por que será que ela sabia? Olha que legal. Então, de alguma forma, ela ali, envolvida, né? Por bons espíritos, ela foi intuída a orientar a minha mãe a fazer aquilo comigo. Então, os bons espíritos, sabendo o que eu tinha, e a minha certeza, sabendo o que eu tinha, faça isso com ele, que vai resolver. Intuitivamente, ela foi utilizada por uma ferramenta ali, que está acerrado bem para nos auxiliar. E isso acontece com muita gente. Com muita gente. Quem já não passou por uma vez e dele, não teve uma história para contar, não é verdade? Não é maravilhoso? Eu não tenho uma só. Eu me criei de um bebê médio, passar por um médico, acho que uns 30 anos. Estou aqui, ó. Não é? Ela só é chá e bezerdeiro. Chá e bezerdeiro. Chá e bezerdeiro. Não seria bom se vocês terem até hoje, não é verdade? Mas aí, então, só para a gente entender que a assistência dos bons espíritos, ela vai muito mais além do que uma casa espírita, com aqueles que não acreditam em uma igreja, em um templo de oração, vai muito mais além disso. Porque tudo está relacionado a alguns fatores. O primeiro fator, a questão da necessidade do auxílio. por que nós precisamos de auxílio? E aí, a gente tem que analisar a seguinte questão. Quando nós passamos por algum tipo de aflição, a gente faz uma pergunta, geralmente, por que eu estou passando por isso? O que está acontecendo isso comigo? E aí, a doutrina espírita nos explica que nós temos que fazer uma análise, a nossa consciência vai dizer. e fazendo essa análise, tentando encontrar um motivo para aquela aflição, a gente pode ser que encontre uma razão para aquele sofrimento nessa existência. Então, olha, pô, eu estou passando com a dor no dedinho aqui, porque eu partilho no sofá, no cantinho do sofá, não é? Ah, eu estou com um pouco de mal estar, dor de estômago hoje, talvez tenha sido um alimento que não caiu bem. Então, quando a gente encontra nessa existência algum motivo que faça sentido para aquela aflição, para aquele sofrimento, faz a gente analisar aquele motivo e falar, poxa, eu vou tomar mais cuidado, eu não vou mais cometer criado, eu vou mais, enfim, às vezes é um sofrimento por conta de um mau comportamento. Às vezes, você tem um dia muito atribulado, onde você discutiu com alguma pessoa, ou com tantas pessoas, outras tantas pessoas, e chega no fim do dia, você está com uma dor de cabeça danada, passando mal, incomodado, qual foi a causa? Foi naquele dia que foi básico que se teve. O que eu preciso fazer para que eu não volte a ter dor de cabeça, pelo menos por conta desse tipo de situação? Me policiar, como diz o próprio Evangelho, vigiar, preciso tomar conta dos meus pensamentos, tomar conta das minhas palavras, das minhas atitudes. Em situações desafiadoras, situações controversas, eu preciso lembrar do Evangelho de Jesus, lembrar daquilo que a gente aprende na doutrina espírita e colocar em prática. Situações desafiadoras são grandes ferramentas para o nosso organizado, para a nossa evolução moral. Então, eu olho para essas situações e falo, poxa, eu estou com dor de cabeça, hoje eu vou pedir um dia atribular, discutir com o fulano lá, nossa, ele me encheu, sabe, enfim, né? Vou analisar aquela situação e o que eu posso fazer para que não aconteça mais aquela controvérsia, aquela desavença. De repente, eu tomando uma atitude saudar, eu vou contribuir para que não nasça mais outra desavença. E até com aquela mesma pessoa, não haja mais nenhum tipo de discussão, porque eu não tenho o meu foco. Então, tem aquela história que o mundo não quer mesmo brilho? É mais ou menos assim, não é? Então, a gente faz esse estudo, essa análise. Quando a gente encontra a resposta no nosso dia a dia, fica menos difícil de resolver. A gente precisa querer. Muitas vezes, olha como é um negócio profundo, muitas vezes, a gente precisa passar por cima do orgulho também, porque ficar nessa história de minha vida é desavença. Às vezes, a gente não quer passar em cima do orgulho e falar na mesma pessoa lá que me pediu desculpa. Ele tem que vir atrás de mim. Será que precisa disso? Será? Aí eu vou continuar, vou estar, vou continuar com dor de cabeça e, às vezes, a resolução é o mais fácil. Basta eu deixar para lá. Basta eu digerir isso, sabe? Bota para frente, vida que segue, amanhã, um novo dia. Às vezes, uma mudança de atitude pode até parecer ah, deixou para lá, né? Esse aí é bobão, né? Deixa eu passar por bobão, o que importa é que eu sou de paz. A minha dor de cabeça eu vou embora. A dele eu já não posso garantir, né? Se houver oportunidade de chegar a pessoa e falar, poxa, faz o meu, deixa eu para lá também, dá a mão para mim que vão ficar bem, a gente vai para frente. se houver essa oportunidade, maravilhoso. Não é verdade? Como diz Jesus, né? Quando você tiver uma desabénsia com o seu irmão, vai lá em segredo, tenta se acertar com ele, se você conseguir convencer, você terá ganho do seu irmão. É com essa intenção. Então, a gente sempre encontra no Evangelho de Jesus a resposta para as nossas lutas. A outra questão é quando nós buscamos respostas para as nossas aflições e nós não encontramos essa existência. A gente olha e fala, por que eu estou passando por tal situação? Não encontrei resposta. Aí pode ser que a resposta esteja em uma outra existência. Pode ser que esteja no passado. E aí o buraco fica mais baixo. Por quê? Se foi, por exemplo, por conta de alguma questão de relacionamento, por exemplo, voltando para a questão da desabénsia. Se foi uma desabénsia que não foi desfeita, que não foi digerida, não houve entendimento, de repente foi algo que se tornou um pouco mais grave e aí desencarnamos, fomos pular de lá, aí um reencarna, o outro não, e fica aquela rusga, aquele que não reencarnou, insatisfeito, começa a perceber e querer atrapalhar a vida da gente. Difícil pode acontecer. Que são os nossos irmãos que nós chamamos de obsessores. E é muito provável que todos nós tenhamos um desafeto aí, não é verdade? Basta a gente fazer uma análise de consciência, a gente pegar situações que nos incomodam e que sentimentos nos aflige, que sentimentos saem de nós nesse momento. Esse sentimento, eles falam muito sobre o que pode ser a nossa personalidade. Mesmo que a gente esteja se melhorando hoje, mas se ainda surge algum tipo de sentimento, algum tipo de impressão, pensamento, são resquícios do passado. Lógico que nós estamos trabalhando para nos melhorar, é lógico, mas quando vem esse sentimento de ordem negativa, algum tipo de repulsa negativa, isso quer dizer que lá no passado pode ser que não ficaria só no sentimento. Pode ser que partiria para uma, de repente, uma palavra maldita, uma ação mais incisiva, do ponto de vista negativo. Então, a gente não encontra respostas, mas supõe que deva existir alguma coisa no passado. Afinal, nada acontece por acaso e se nada acontece por acaso, tem que haver um motivo. Graças a Deus que a gente não sabe, não é verdade? Imagina se a gente soube assim. Imagina se a gente olha para uma questão e fala, poxa vida, qual que é a resposta? A resposta é fulano. Então, se Deus permite se a gente soubesse, a resposta é fulano. Fulano fez isso para mim na existência passada, ou eu fiz tal coisa para ser fulano na existência passada. Aí pode surgir, é oportunidade para surgir novos sentimentos, novas mágoas, rampuras, Então, Deus, na sua sublime misericórdia, não permite que isso aconteça, nos dando a bênção do esquecimento. Mas aí, como é que funciona, então? Pode acontecer de, de repente, estarmos passando por algum tipo de conta, algum tipo de aflição, e nós, geralmente, quem já está tendencioso a se relacionar com Deus, busca através de uma religião um auxílio, não é verdade? A mesma forma que a gente busca a uma mesedeira, a gente evolui um pouco mais em busca, seja através de uma igreja, seja através de uma religião, mas vamos falar nós aqui, espíritas, mais especificamente em nós, nós estamos na casa espírita, se não é o auxílio, como fala, não é? E aí, a gente vai falar um pouquinho agora aqui de como funciona isso olhando no mundo espiritual. A base que nós vamos falar, a referência, grande parte do que a gente vai falar aqui, se alguém quiser depois pesquisar lá, na internet, tem um site lá chamado Projeto e Imagem do Américo Sussena. E são vários livros que eles fazem, Projeto e Imagem eles pegam esses livros e eles ilustram a história dos livros e mostram através dos desenhos o que o livro está dizendo. É interessante, para quem gosta de desenho, ah, eu quero ver o livro, mas eu quero, sabe, trazer a imagem acaba enriquecendo para a gente, né? E, mais especificamente, quem já estava aqui está baseado no livro Na Serra do Bem. Então, conta que funciona mais ou menos assim. Algumas coisas que eu vou falar aqui é baseado em alguns livros, na literatura espírita, mas grande parte é baseado nesse livro, né? Então, funciona mais ou menos assim. Quando nós estamos incomodados com uma situação e a gente resolve, né? Geralmente é porque está doendo muito, né? Ah, eu preciso de uma ajuda, não sei mais o que eu faço. Aí alguém vai e fala assim, ah, vai lá, você arma, vai lá, o pessoal pode, te andar. Geralmente acontece isso, alguém dá um toque, né? Pô, vai lá, eu vou te ajudar. De repente, você está passando por um momento estressante, alguma coisa, né? No trabalho, sabe? E aí, ah, vai lá com o centro espírita lá, aquela pessoa vai te aplicar uns passos lá, você vai se melhorar, vai te ajudar. De repente, você vai passar por um atendimento fraterno, vai ser orientado e vai melhorar. E o legal é isso, viu? Já aconteceu comigo, já precisei dessa ajuda e também já entiquei essa ajuda. E, diga com total certeza de que vai ser o benefício. Então, eu falo para o professor, vai lá, vai lá, você vai se sentir melhor. Garanta isso para a pessoa. O que acontece? Não é verdade? E aí, o que acontece? Quando a pessoa resolve buscar essa ajuda, ela já muda o seu pensamento porque ela está interessada em algo bom. Ela quer essa ajuda, não é? nesse momento, ela já mudou sua vibração, já mudou seu estado de espírito, já mudou para algo melhor. Pode não ser o melhor dos melhores, mas já houve uma evolução. O que acontece? Nesse momento, nós temos do lado de lá, do lado de lá é outra dimensão, né? Pessoas, nós somos espíritos desencarnados, que se preocupam muito conosco, que querem o nosso bem. Nós temos os nossos veintores, por exemplo, é aquele irmão que se propôs a estar conosco nessa existência, por toda a nossa existência, nos acompanhando, nos intuindo a seguir o caminho do bem. Além dele, tantos outros irmãos que se preocupam e gostam muito da gente e querem que a gente faça o melhor, querem que a gente se livre das nossas tendências, querem que a gente se corrija, não tem que se corrigir, para seguir adiante e se tornar uma pessoa melhor, para daqui uns dias, alguns anos, alguns séculos, ser mais um mentor, ser mais um ajudado com o nosso. E assim evoluindo, quando isso acontece, nosso estado de espírito se eleva e aí nós automaticamente, nós já começamos por afinidade, conquistar a ajuda desses irmãos espirituais. E aí eu falo, vou lá para a casa espírita, hoje eu vou lá no Ceará, hoje eu quero, chega, quando eu passo nesse sofrimento, eu quero mudar isso de uma vez por todas. E aí eu começo a falar algumas coisas aqui que podem ser que já aconteceu com algum de nós, não se incomodem com o que nós vamos falar aqui, porque pode ser que esteja acontecendo até por algum de nós, mas são coisas que são possíveis de acontecer, mas que faz parte do contexto desse ambiente da assistência espiritual. E aí a gente chega na casa espírita, então é voltado lá através desse livro que no mundo espiritual existem pessoas lá responsáveis por todo esse trabalho que está acontecendo aqui. Então, todo esse ambiente é preparado, existe uma equipe espiritual que fica nessa outra direção, cuidando para que tudo funcione perfeitamente. Lá no mundo espiritual, existem equipes que ficam preparando, por exemplo, a água que nós vamos viver, essa água que é purificada, em algumas casas, que a água que é dada para o outro passe, enfim, eles preparam, captando elementos da natureza, elementos espirituais e também elementos do nosso próprio antetismo, fazendo algo como se fosse, como você era a gente falando, um combo benéfico. E tudo isso, no momento oportuno, vai ser aplicado naquela água para que nós algemimos essa água e sejamos beneficiados desses fluidos que com tanto amor foram preparados para nós. Esses irmãos restam com cuidado de analisar cada um de nós para que aqueles fluidos sejam colocados de acordo com a necessidade individual. Olha que interessante. Vamos pensar, claro, como as pessoas estão aqui hoje, como as pessoas estão aqui hoje, e de pensar que cada um de nós aqui vai receber exatamente aquilo que precisa. Porque, no corpo espiritual, eles estão cuidando de tudo isso. Lá conta também que na casa espírita, na outra dimensão, é formado como se fosse um bloqueio energético para que aqueles espíritos que não estão na mesma vibração, ou numa faixa permissível de vibração, aqueles que não estão nessa faixa, no nível de pensamento, sabe, permissível, para que eles não entrem. Então, é como se fosse uma proteção de segurança, e existe esse tipo de segurança, que protege o ambiente para que esses espíritos não adentrem a casa, para que não tenham problemas, para que não confundem o ambiente, para que não atrapalhem a nós, para que nós possamos nos beneficiar do que aquilo que nós devemos buscar, e para que a gente também consiga aproveitar tudo aquilo que está sendo conversado aqui, essa troca de ideias, enfim, então, há bem um bloqueio do corpo espiritual para que esses irmãos nossos não adentrem e não prejudiquem o trabalho. Aí pode ser que alguém esteja se perguntando, poxa, mas eles não vão ser auxiliados? Com certeza não. mas tudo no seu tempo, tudo de acordo com a programação do plano espiritual. E aí, conta lá também que, nesse momento, existe uma equipe espiritual que também cuida do trabalho que vai ser feito através do palestrante, desde que o palestrante não pensei em uma maniométrica no mundo espiritual, e o palestrante precisa se comprometer para trazer aquilo que foi proposto a falar, quem é estudado para falar aquele assunto, diante disso, ele estando em condições de isso, existem pessoas no mundo espiritual que vão ficar orientando ele, vão entornando ele e auxiliando, dando suporte para ele, um suporte intuitivo. Então, tudo aquilo que ele se preparou para falar, intuitivamente, esses irmãos, eles vão estar ligados mentalmente como se fosse um laço fluídico, conectando eles mentalmente, para que o palestrante consiga desenvolver a sua mensagem raciocínio e consiga transmitir a mensagem, de forma que aqueles que estão ali para ouvir estejam beneficiados. Então, existe toda uma proteção nesse sentido também. E aí, o livro conta de algumas possibilidades, alguns casos que podem acontecer. Se tiver acontecendo com algum aqui, não fique chateado, mas pode acontecer. Pode acontecer, por exemplo, durante um momento que o palestrante está falando de algum determinado assunto relacionado, por exemplo, ao amor ao próximo, por exemplo. E na plateia ali existe uma pessoa, uma moça, por exemplo, que ao ouvir ele falar, e isso é um bom sinal, senão que a pessoa está prestando atenção naquilo que está sendo falado, e é um bom sinal também de que o palestrante está conseguindo ser claro. E a pessoa prestando atenção naquilo, ela se sensibiliza com aquilo que falou com relação ao amor ao próximo, por exemplo, porque naquele mesmo dia aquela pessoa teve um desentendimento com sua mãe. bateu os tamanhos lá, falou à mãe, brigou e saiu para trabalhar e ficou aquele mal entendido, não ficou legal. A mãe ficou muito chateada em casa, ficou muito magoada e ela saiu batendo os tamanhos. Quando essa pessoa chegou na casa espírita e começou a assistir a palestra, ela se sensibilizou com aquela situação, lembrando o que aconteceu e se arrependeu daqui. Naquele momento que ela se arrependeu, ela começou a se elevar espiritualmente por conta do arrependimento dela, ou seja, a palestra conseguiu atingir aquela pessoa. Esse é o ponto. Existe outra possibilidade, por exemplo, de uma pessoa, que o livro cita, por exemplo, uma pessoa que, isso tudo sempre é observado por outros irmãos do mundo espiritual. Essa pessoa, por conta de estar com maus pensamentos, essa pessoa é uma pessoa ela meio que plasmou, ela materializou uma mancha em torno do seu perispírito e essa mancha ficou muito concentrada perto do seu coração. E aí os espíritos observam que aquela mancha, conversando entre eles, pergunta para o outro, poxa, por que que essa pessoa está com essa mancha no coração, essa mancha escura? e aí o outro orientando ele fala por que ela está com maus pensamentos e todo o sofrimento, todo o mal-estar que ela está sentindo nesse momento está sendo causado por ela, por conta dos pensamentos dela. Então o que a gente percebe com isso? A gente percebe que a pessoa, nós estamos num ambiente protegido, num ambiente controlado, graças a Deus, mas que depende muito do nosso esforço também para que a gente consiga eliminar qualquer tipo de vínculo negativo com os nossos pensamentos e muitas vezes com influências exteriores. Cita lá também uma outra possibilidade de pessoas que, por exemplo, podem estar um pouco cansadas. Por isso, quando a repetidade começa a gravar o olho, fecha o olho, pode acontecer que uma pessoa teve um dia difícil, um dia trabalhoso, muito cansativo e por conta dos seus comportamentos físicos ela lamentou ali e acabou até por conta das condições do ambiente, porque é um ambiente muito sereno, um ambiente onde nós estamos aqui sob uma proteção espiritual muito grande, onde tende a fechar-nos mais e não achar-nos. E aí a pessoa que está muito cansada e chega em um ambiente desse, é na próxima pessoa até a apagadinha. Pode acontecer também, nesses casos, de pessoas que por conta de determinados níveis de influências dos irmãos que estão do lado de lá, que não querem muito bem a gente, e aí ele cita uma coisa que é muito interessante, que pode estar acontecendo por conta dessas influências. E ele fala também que quando cria-se esse bloqueio espiritual, esse portal bloqueando para aqueles irmãos que podem vir a conturbar o ambiente existem alguns casos, algumas exceções de ligação entre obsessores e obsediados, ligações muito fortes, de muito tempo, que não podem ser desfeitas de uma hora para outra. Então, existem algumas exceções em que os espíritos, tudo sob um determinado controle, permitam que esses irmãos ainda assim continuem conectados a eles mentalmente. Então, isso pode acontecer de haver, por exemplo, aqueles nossos pensamentos, pode acontecer da pessoa estar tendo aqueles nossos pensamentos ou a influência daquele modo que está muito ligado àquela pessoa. Pode acontecer daquele caso da pessoa que teve um dia muito afirulado no trabalho também e não conseguiu desligar das coisas do trabalho. Já não aconteceu com a gente também? Às vezes, a gente chegar no final do dia e é tanta preocupação que a gente fica lembrando do trabalho, lembrando das coisas que aconteceram, às vezes, da intenção de querer resolver, não é verdade? Isso é uma pergunta que aconteça e pode acontecer com cada um de nós também. Talvez, assiste uma palestra e a mente está lá fora ainda no trabalho querendo resolver as coisas para que tudo porra bem. E, às vezes, o que acontece? Quando a pessoa está nesse nível de preocupação, ela também acaba limitando também a influência dos benefletores. Aí o que acontece? Feito a palestra, geralmente, depois da palestra, nós vamos para o passo. Tem umas casas que nós recebemos os passos antes da palestra. Nós vamos pegar aqui como referência, mais ou menos, o que acontece aqui nessa casa, por exemplo, a gente recebe depois da palestra. E o que acontece? Quando nós vamos para receber o passo, lá tem o passista, aquele irmão que se preparou para aquele momento do bem, e ele também vai se situar para aquele momento. Então, ela envolve também parte do seu magnetismo e parte das influências do mundo espiritual. todos aqueles elementos que foram manipulados pelos Espíritos também são despejados em nós naquele momento para atender as nossas necessidades. Aí vamos nos lembrar daquela moça que, quando eles estavam falando, ouvindo falar sobre amor ao próximo, por exemplo, ela se sensibilizou, se arrependeu, tudo o que ela queria naquele momento, ela saiu. Eu fico imaginando a pessoa quando chega a esse ponto de arrepentimento, acho que o desejo é de se levantar da cadeia embora e pedir perdão para a mãe e se abraçar para a mãe resolver. Talvez tenha sido isso que ela sentiu naquele momento. Quando essa moça chegou na sala de bases, de ponto de vista espiritual, mostra o perispírito dela quase que descolando do corpo, quase que se emancipando, sabe? Por conta do estado mental dela tão elevado, por conta do arrepentimento e do desejo de corrigir aquela situação, ou seja, ela está totalmente voltada para o bem. então, como o super espirituante é esse espaço despolando, saindo do corpo, e diz que quando acontece isso, é um nível que a gente chega, que a gente fica totalmente tendencioso a receber o benefício do mundo espiritual. Então, o estado de espírito que nós nos encontramos é crucial para o benefício do auxílio que nós vamos receber. O estado espiritual é muito importante, reforçando isso, que quando nós vamos para a câmara de bases e recebemos bases, é muito importante a gente colocar ali muita certeira de que nós vamos ser beneficiados por aquilo. E também elevar os nossos pensamentos. Volto a falar, passar em cima do orgulho, porque muitas vezes a gente vem para a casa espírita querendo ajuda, quando a gente não se dá conta de que a gente precisa simplesmente domar as nossas más tendências, domar os nossos novos pensamentos, domar os nossos sentimentos, mais aflorados, para que a gente possa abrir as portas da alma para receber esses benefícios do mundo espiritual. Não é verdade? Então, é interessante o que esse livro mostra lá, porque nos chama atenção para esse momento do passe. Da mesma forma, aquela pessoa que estava ali com os nossos pensamentos, ela vai levar a câmara de passe e aí a gente pode se perguntar, poxa, então quer dizer que ela não vai ser beneficiada? Com certeza ela vai ser beneficiada. Nós só não sabemos, não podemos garantir, se esse benefício será adquirido na mesma intensidade daquela moça que estava naquele estado de espírito tão elevado por conta do seu arrependimento. Não dá para garantir. Mas com certeza, a misericórdia divina ela é para todos nós. Deus nos ama da mesma maneira, então Deus não vai deixar ninguém desamparado. Mas a recepção, a forma como nós vamos captar esse benefício depende única e exclusivamente de nós. Então, além de ver o estado de espírito dessa pessoa, pode ser que ela não consiga talvez a mesma potência do auxílio que aquela outra pessoa recebeu. Da mesma forma aquela pessoa que estava preocupada com o trabalho, se ela não conseguiu se desligar, pode ser que ela não conseguiu se conectar mentalmente com aquele ambiente, talvez ela não consiga também receber na mesma intensidade, mas mesmo assim a pessoa vai receber o auxílio. A outra coisa é, ainda assim, em receber o auxílio, recebendo todos aqueles benefícios energéticos, fluídicos, vibracionais, quanto tempo isso vai durar? Quanto tempo esse bem-estar que nós vamos sentir daqui a pouquinho, quanto tempo isso vai durar? Vai durar alguns minutos, vai durar algumas horas, hoje eu vou pedir que nem um bebezinho, que nem um gênio, amanhã vai ser um dia maravilhoso, ou vai durar uma passa rápida? Daqui a pouco eu vou voltar para aqueles pensamentos negativos, daqui a pouco eu vou voltar para me preocupar com o trabalho. Então, note que depende da postura que nós adquirimos na nossa conduta, no nosso dia a dia. Nós precisamos, para conseguir absorver da melhor maneira esses benefícios, nós precisamos refletir a respeito da nossa conduta. Outro aspecto também muito interessante que fala a respeito da assistência espiritual é o atendimento fraterno. Geralmente, as casas, toda a casa espírita oferece um atendimento fraterno, que é o quê? aquela disponibilidade que a casa oferece para que nós possamos conversar com o tarefeiro da casa. Geralmente, antes da palestra, algumas casas pedem para aquele de um senhor que estava se sentindo um pouco mal, bastante incomodado, e aí ele vai na casa espírita e pede para passar para a sala com a pessoa, reservada, etc. E ele expõe o que está sentindo e a pessoa é intuída pelo mundo espiritual, pelos benfeitores. Olha como é interessante. então existe equipe espiritual, pessoas responsáveis e preparadas no mundo espiritual para cada pedacinho da tarefa que é realizada no caso seguinte. A tarefa do atendimento fraterno é tão importante quanto qualquer outra tarefa. E aí, naquele momento, que o rapaz ali expõe a sua dor, o seu ponto, a sua qualidade, seja qual for, no mundo espiritual, aqueles benfeitores observam, dentro do organismo dele, detectam ali o problema, e notam que é um problema orgânico, é o seu corpo físico. E aí, eles intuem ao tarefeiro, ao irmão, a orientar a procurar um médico, procurar o auxílio médico. E, no mesmo tempo que eles intuem o tarefeiro a procurar orientar e buscar o auxílio médico, eles também já aplicam energias de amor, o passo espiritual, como nós dissemos, para que eles já se sintam um pouco melhor. Então, mais um aspecto da assistência espiritual. outro aspecto, ele conta lá por causa de uma moça que chega também muito importada, muitas aflições para o atendimento da terra, e aí, os espíritos do enfeitoules percebem que aquele mal estado, aquele pouco que ele está sentindo, é por conta da influência do seu marido, mas o seu marido está desencarnado, que foi o marido de uma ausência. E aí, o que eles fazem? Eles permitem que aquele marido que ainda não estava no ambiente, porque ele foi um curso que não podia entrar, permite que ele entre. então, dentro do ambiente controlado, ele entra e ele escolhe todo o seu sentimento, toda a sua raiva, toda a sua amada, e os espíritos que estão ali orientando aquele trabalho, conversam com ele na tentativa de orientá-lo, de acalmá-lo, para que ele se sensibilize com ela, que está reencarnado, ele já não é mais aquela pessoa que foi esposa dele na sua existência, mas que ele dê tempo para que ela consiga se refazer, ela está se esforçando, está se melhorando, afinal, ela não se põe a casa espírita, ela está querendo se melhorar. Então, eles sensibilizam ele através de argumentos, através de conversas, para que ele se acalme, e dessa forma vai, assim, diminuindo até chegar ao ponto de neutralizar essa influência e cesse aquele sofrimento. outro aspecto da assistência espiritual. Na casa espírita, existem os trabalhos de desobsessão. E aí, como é que funciona? O trabalho de desobsessão, naquele momento onde existe uma equipe na casa espírita, de encarnados, preparados, destruídos para auxiliar nesse sentido. O que eles fazem? Eles se reúnem e ali existem os médicos que vão ali servir de ferramenta para a comunicação dos espíritos, dos ouvidores, para que, através dessa comunicação, eles possam ser sensibilizados e, na medida todos se orientados. Existe ali um facilitador nesse diálogo, antigamente chamavam-se de doutrinador, um irmão ali que facilita essa conversa. E existem os assistentes, aquela equipe que fica na sustentação, junto dos médios ali e do facilitador. E aí, o que acontece? Aqueles irmãos, muitos daqueles que não podiam estar ali dentro da casa, dentro de um controle, enfim, existe todo um contexto de permissão, alguns deles conseguem adentrar nesse momento da casa espírita e conseguem colocar para fora o nível que eles estão sentindo através do nosso irmão médio, que é meio médio, um papel muito importante para o meio médio, porque o médio tem que ser uma pessoa preparada, uma pessoa que esteja equilibrada, uma pessoa que saiba filtrar essa comunicação. Por quê? Porque tem irmãos nossos e, assim, gente, a gente desencarna do jeito que a gente é aqui hoje, vai ser muito espiritual. O processo evolutivo continua. Então, não quer dizer que a Rogéria e a Rogéria aqui, quando desencarnado, tem uma zinha branca, minha logica, ela vai ser continuada sem esse coitadinho aqui. e é assim, gente. E esse nosso irmão, às vezes, acontece que ele vir muito magoado, sabe, ele vir muito incomodado a ponta dele falar palavrões. E o médio tem esse papel de filtrar essa comunicação para passar somente o que importa, o que é útil para que esse irmão nosso seja orientado e seja levado para a assistência. E nesse momento da assistência espiritual, há dois efeitos. o primeiro. O primeiro é uma orientação ali e se ela tiver êxito daquele irmão que se comunicou através do médico, se tiver êxito essa orientação, geralmente o facilitador diz para ele, poxa, você vai ser conduzido por uma equipe que está com você, tem irmãos aí que vão te levar para o tratamento, acompanha eles, vai com eles, eles vão te levar para um lugar gostoso agora, calma, você vai ser bem tratado, você vai ser acolhido, certo? Quando ele aceita isso, maravilhoso, ele já vai ser acolhido e ele vai ser tratado, vai ser orientado e a chance é muito grande de começar a acessar aquele processo obsessivo. Por consequência, quando essa possibilidade acontece, mudar êxito nisso, aquela pessoa que estava sofrendo aquela influência, aquela obsessão, também começa a sentir os efeitos desse trabalho desse trabalho de amor que foi feito ali, naquele momento da desobsessão. Então, óbvio que o trabalho da assistência espiritual ele é um conjunto de situações que não acontece somente na casa espírita e também não acontece somente na palestra. São várias situações, vários cenários. Como a Beth vem falando aqui na abertura, o evangelho do lar. Quando nós fazemos o evangelho do lar, ali também existe uma equipe espiritual que se compromete conosco e fica conosco ali, nos orientando o estudo do evangelho, nos orientando naquele momento das reflexões e nos protegendo, envolvendo o nosso lar. E olha que interessante, diz que cada lar, da mesma forma um centro espírita, mas cada casa que realiza o evangelho do lar, ela se torna um ponto de luz a iluminar o ambiente ao redor dessa casa. Assim como é, como é uma casa espírita, assim como é como é uma igreja. Então, todo o ambiente onde pessoas se reúnem com pensamentos elevados, com atitudes elevadas, falando em nome de Deus, refletindo a respeito de coisas saudáveis, esses lugares se tornam faletes a iluminar todo o ambiente ao entorno daquele local. Então, acaba a porta-vela favorecendo as pessoas que não eram ao redor também. Olha só, essa casa, por exemplo, é um farol aceso iluminando ao entorno dessa casa aqui. Então, foi muito bem colocada aqui a questão do evangelho do lar. Voltando lá, a gente encerrando aqui, não, não, né? Quando incessa, então, a reunião na Casa Espírita, enfim, se for uma palestra, geralmente, nós vamos embora, o saliteiro se fica com o dever de outra sessão, realiza o seu trabalho de outra sessão, há todo esse contexto que nós falamos aqui, só que os espíritos que estavam ali cuidando desse trabalho, existe uma equipe que vai continuar trabalhando, aonde? Dos lares, daquelas pessoas, que, por exemplo, foi colocado o nome na caixa de configurações, daquelas pessoas que também estavam assistindo a palestra, participaram da reunião, então, existe um trabalho muito sério, muito grande, que é feito além da palestra, sabe? Eles saem, batem e retiraram e vão para casa de cada um de nós, vão para casa daquela pessoa que a gente com o nominado. Então, um trabalho muito grande. E para a gente encerrar, meus irmãos, o que é importante a gente saber para que tudo isso aconteça da melhor maneira? Então, assim, seria bom se a gente tivesse mais tempo para falar, de uma maneira um pouco mais tranquila, com mais detalhes, como funciona essa assistência. Mas, acho que deu até uma ideia, né? Mas, talvez, a gente mais deseja agora, né? É querer que essa assistência aconteça 100% em cada um de nós, não é verdade? E nós falamos que depende única e exclusivamente de nós, não é? Não é verdade? A gente sabe que depende da nossa vontade, depende do nosso querer, depende da nossa fé. Então, para a gente encerrar e ilustrar o quanto a nossa fé, o quanto o nosso querer pode fazer com que coisas maravilhosas aconteçam, mais uma vez, vou lembrar uma historinha de Chico Chanel que representa bem isso que nós falamos sobre a questão da fé, da vontade. Conta que Chico, um determinado período, ele ia, conta que, mais ou menos, uma hora em distância da cidade que ele morava, que ele morava, ele ia para auxiliar algumas famílias que moravam no local, embaixo de uma planta. E chegou nesse dia, parece que era uma vez que o Beis vinha fazer isso, e chegou o dia dele ir lá para fazer essa ajuda, eles levavam alimentos para essas famílias, né? e o que acontece? Chegou o dia de levar os alimentos para as famílias e eles não conseguiam adquirir nada para levar, não tinham nada para levar. E Chico Xavier, ele também é uma pessoa que não era de muitos recursos, né? Não tinha dinheiro para isso, afinal, ele tinha lá a família dele, o irmão tinha desencarnado, enfim, tinha passado no caso também. Enquanto é que Chico Xavier estava passando uma situação complicada financeira também. e as outras pessoas que auxiliavam para fazer esse trabalho, da mesma forma, não estavam em condições de auxiliar, de ajudar. Então eles não tinham como ajudar. E Chico ficou muito preocupado, falou, poxa, e agora o que a gente faz? A gente não tem alimento, por exemplo, esses nossos irmãos lá. E aí, diz que Chico, desenho de Menezes, aparece para ele e fala, Chico, faz o seguinte, enche aí umas gatas de água e a gente vai frutificar essa água. Eu, pessoalmente, vou frutificar essas águas e aí você vai levar essas águas frutificadas para esses irmãos. Chico, começou duas vezes, foi lá, obedeceu o desejo de Menezes, colocou as gatas de água lá e o desejo de Menezes frutificou, abençoou aquelas águas e aí Chico foi para o local. Chegou lá, Chico levou as águas e falou para o pessoal, conta que eles foram um pedaço de madeira. Então, gente, hoje, infelizmente, a gente não tem um tempo que trazer, não tem como trazer alimento para vocês, mas a gente trouxe água frutificada, frutificada, como o doutor dizia de Menezes, e aí, conta que algumas pessoas aceitaram uma boa, água frutificada, se sensibilizaram com o esforço deles ali, com a água que eles estavam se dedicando para fazer, mesmo que fosse só com a água. E alguns não gostaram muito, acham que, você traz todo mês para a gente alimento, agora você não traz nada de alimento nesse negócio de água, e isso é aquele burburinho todo, para um caminhão sobre a ponte, um caminhão grande, e aí, quando o disse para o caminhão, desce para o caminhão e grita lá, tem algum Chico Xavier aí? E aí, o Chico, meio preocupado assim, desconfiado, poxa, será que vai dar algum problema, porque nós estamos ali morando debaixo da ponte, né, será que vão querer tirar eles daqui? Mas ele, muito bem, ele falou, ah, sou eu, Chico Xavier. Aí, ele falou assim, ah, aí desceu lá, falou para o Chico, falou o seguinte, você ajudou uma pessoa, há muito tempo atrás, e essa pessoa é dona de um mercado, sabe, então é uma pessoa muito rica, e ele resolveu, eu vou te ajudar, e pediu para trazer esses alimentos aqui que estão no caminhão, daí, disse que Chico, na hora que eles abriram a porta do caminhão, lá no baú, danceram o alimento, dava para muito mais do que aquelas famílias, dava para aliviar por alguns meses do que aquelas famílias, então Chico, ficou muito emocionado, muito feliz, só que ele foi bucado com aquilo, porque ele falou, poxa, como é que ele chegou até mim, como é que ele descobriu que eu estava aqui? Aí ele perguntou para o motorista do caminhão, ele falou, tá bom, o senhor falou para um rapaz lá que me conhece, tudo bem, mas como é que o senhor ficou sabendo que eu estava aqui? Aí ele falou, ah, isso foi fácil, aí ele falou, eu fui lá na sua casa e perguntei, só que naquele dia, não deveria ter ninguém na casa do Chico, porque os irmãos dele saíram e a casa era na casa vazia, aí Chico já, bilhônia, ficou preocupado, poxa vida, acho que alguém entrou na minha casa, entrou ladrão lá, já não tinha quase nada, roubaram o pouquinho que eu tinha lá, ele ficou preocupado, como é que tinha uma pessoa na minha casa lá e ele falou, a preocupação bateu, e aí Chico ficou preocupado, mas se a pessoa estava ali na minha casa, não estava, como é que era a sua pessoa? Era o senhor, o barbudo, sabe, mas Chico ficou preocupado, o senhor perguntou o nome dele, aí ele falou, perguntei, ele falou para mim que o senhor estava aqui, perguntei, como é que eu vou fazer para chegar, então eu vou te falar o caminho, e ele me mostrou e qual que é o nome dele? Aí disse que ele perguntou para o nome dele, claro, o nome é Adolfo, Adolfo Gisele de Menezes, então olha que interessante, né gente, são provas reais, né, de que quando nós acreditamos, o mais difícil que seja a situação, o auxílio acontece, Deus nos ajuda, sabe, então a proposta é que a gente consiga refletir hoje a respeito disso, não é? Não com relação à espera que ninguém aqui esteja precisando, ninguém vai precisar, de um auxílio nesse sentido, mas nós que estamos aqui em busca de alguma coisa, fortalecer a nossa fé, de que o mundo espiritual está nos ajudando. Eu não estou vendo o Dr. José de Menezes aqui, como Chico via, mas eu tenho certeza que existem irmãos aqui nesse momento, que fizeram tudo isso que nós falamos aqui hoje, essa equipe nos orientando, essa equipe nos protegendo, essa equipe que vai nos auxiliar ao passo, essa equipe que vai nos acompanhar no retorno das nossas casas e a depender da nossa força de vontade, a depender da nossa força mental, da nossa fé, vão ficar conosco cada minuto da nossa vida. Isso é depender de nós. Tá bom? Muito obrigado. Deus abençoe. Muito obrigado. Muito bom. Olha a minha solidificação. Então, mais uma dica que ele deu para nós, lermos a vida de Chico Xavier, que ele tem casos tão lindos, uma história fantástica, e a gente pode se inspirar nesse irmão, porque a gente fala de Jesus, parece que está tão longe de nós, não é nós que estamos longe dele, mas um irmão que viveu até 2002, aqui junto de nós, e deixou uma história de vida tão linda, para que a gente possa estudar também, Chico Xavier, que vai valer a pena. Muito obrigada, Bruno Géber. E além de toda a explicação que você deu sobre o atendimento numa casa espírita, que é muito bom. Então, nós vamos aos passos agora, Adriana vai fazer esse caminho para nós, agradeço a presença de todos vocês entre nós, e uma semana linda e abençoada para todos. Então, vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, agradecendo esta oportunidade tão benéfica deste ensinamento tão iluminado, que envolve, que nos traz a nos caminharmos para dias melhores, para mudarmos o roteiro de nossas vidas em processo de luz como nosso querido irmão Chico, sempre a confiança. O que é a confiança? O que é a confiança, meus irmãos? O que é a fé? A fé não move montanhas? A fé move montanhas. Quando eu deposito a minha fé, eu estou depositando o meu coração, confiando naquele que vai me trazer o auxílio. São inúmeras energias que se envolvem neste processo. As energias, elas permeiam por volta e pelo nosso derredor. Este mundo, ele é envolvido pela energia, pelo pensamento. Quando eu emano energias, vibrações positivas, elas vão e elas voltam carregadas de muito mais energias. Agora, imaginem vocês, quando as minhas energias estão negativas, xingando, bravo, estressado, aquilo volta. Quando volta, eu já deixei no remetente um tanto e aquilo volta para mim dobrado. Então, nós temos dois processos. O processo de ter levado para o irmão uma energia negativa e estar recebendo dobrada mais dívidas. É isso que vocês desejam? Adquirir dívidas, meus irmãos? Pensem com carinho a emanação de cada pensamento, de cada energia, de cada movimento que vocês fazem. Tudo faz parte de cada um. Tudo neste nosso vasto universo é colocado através da energia. Seja em luz. Seja em a energia de luz de Jesus. E vocês verão como cada passo, cada caminhar trará luz, trará o benefício, a paz, o envolvimento. nós desejamos que cada um de vocês faça a utilização deste benefício com amor, com inteligência, com muita cautela para que possam ser os próprios beneficiários do auxílio. Além de auxiliarem, os vossos irmãos ainda estarão se auxiliando. Pensem, meus irmãos. O caminho, ele é certo. O caminho, ele é um só. caminhem, permeiem, vos iluminem-se, sejam seareiros do Cristo, envolvam-se no amor do Pai, este amor perene, puro. E vocês verão como é fácil, como o caminho de Jesus é maravilhoso. Nós desejamos que cada um de vocês sigam este caminho, possam sair daqui hoje carregados da luz do Mestre Jesus, serenos, tranquilos, com os corações iluminados e cheios de amor para doarem. Que a paz do Mestre Jesus possa envolver a cada um dos meus irmãos. Que assim seja. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, devedores, agora é na hora de nossa passagem. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.